Algumas já não verbalizam, já não falam, mas comunicam-se sempre de alguma forma, com um gesto, com um olhar, com a lágrima que escorre, com a mão que agarra e não solta. Por isso estas pessoas estão vivas, estão a sentir e merecem, porque não é justo. Uma vida inteira a vivermos e, de repente, na hora que eu considero ser a hora mais importante da nossa vida, nós estamos ali num canto. Eu estou aqui, estou com vida, estou consciente que estou aqui e que vou partir para um sítio que eu não conheço, eu tenho medo e eu estou sozinha. Isto não é justo. E nós achamos que isto não é justo. E por isso nós queremos estar, nesta hora, com estas pessoas. A arte e a música não deve ser só em palco, deve ir ao encontro das pessoas. Pessoas em fim de vida, pessoas que lidam com esta dor maior, que é a morte próxima, também eram merecedoras de receber a arte, de receber o som, de receber a nossa presença. Nós não vamos falar de morte, nós vamos falar de vida e estas pessoas estão vidas. E estas pessoas posso ser eu amanhã e podes ser tu amanhã. Não é justo nós terminarmos este ciclo abandonados e desprezados e já não interessa e já não precisamos de ir a ti. Este é um projeto de vida, onde importa que até o último suspiro dessa pessoa, essa pessoa esteja consciente de que está viva, nós também, nós bebemos de si e elas bebem de nós. 99,9% das vezes nós vamos muito mais cheios do que aquilo que deixamos. E sentir que as pessoas vibram comigo, como eu vibro com eles, enquanto estou a tocar a minha viola, enquanto estou a tocar os outros instrumentos que nós levamos, é sempre uma emoção forte e grande. Muito, muito mais forte que tocar numa sala de concertos com milhões de pessoas. Em cuidados paliativos nós somos apologistas da comunicação clara e eficaz e da expressão de emoções, sempre que isso faça sentido e ajudo também a aliviar o sofrimento, porque às vezes expressar emoções também é uma forma de aliviarmos o sofrimento, sobretudo o sofrimento psicológico e existencial, que é tão difícil de atingirmos e tão difícil de tratarmos, e para o qual não existem medicamentos nem fórmulas propriamente científicas. Nós sentimos que eles conseguem chegar, muitas vezes é um sítio onde nós não conseguimos chegar. O caso do meu marido estar na cama, não ter mais nada, é um bocado duro. Eu estar a vê-lo, a sofrer, a ver como ele está, também é muito complicado. E então, elas vindo, conversamos, acabo por cantar com elas e fico muito tranquila. Era um passarinho, queria voar, mas lá no seu ninho... Já tivemos uma doente, por exemplo, que uma vez começou a cantar com os músicos de ação, espontaneamente, sem ninguém lhe ter pedido, e era uma doente que já tinha muitos períodos de confusão, que às vezes era difícil de comunicar com ela, mas ela conseguiu interagir com eles de forma totalmente espontânea, e foi muito bonito de ver. Lá está, eles conseguiram chegar até ela de uma maneira que nós não conseguimos. O Sr. Vitor era uma pessoa muito especial, porque, de facto, ele descobre uma arte depois de saber que a sua vida estava por pouco tempo. E ele resolve dedicar-se à fotografia, coisa que nunca esteve próximo, nunca lhe disse nada, e ele começa a fotografar. E quando nós chegámos cá e percebemos que ele vem aqui e tira fotografias extraordinárias, com um bom equipamento, e fotografa tudo o que é vida que está à volta dele. Ele tem fotos lindíssimas de pássaros que poesam numa árvore que estava junto de duas janelas do quarto dele. Então é extraordinário como é que uma pessoa destas, que está nos seus últimos dias e consegue captar tanta vida. E isto é uma lição. E hoje vínhamos muito felizes e contentes de trazer as fotos dele em molduras e partilhar e oferecer-lhe. Porque ele tinha impresso uma fotografia dele, e nós tínhamos visto, estava ali uma fotocópia, uma coisa assim, meio pobre, e nós não. Ele merece ter as suas fotos de uma forma mais bonita. E vínhamos e pronto. E apanhámos o choque. Eu fui direto ao quarto dele e estava lá outra pessoa. O primeiro sentimento que tive foi vim tarde mais. Mas pronto, é assim. A música traz a cura, essa alegria. Quando esse grupo foi lá em Alcobaça, que eu ouvi de manhã, eu falei, gente, tem alguém afinando uma viola. Ou será que eu morri? Estou escutando já os anjinhos aqui me chamando. Depois disso, a gente começou a fazer... se encontrar, eles vão no hospital. Eu, por um acaso, outro dia estava lá também. É um espetáculo. É ajudar o próximo também. Eu acho que é uma força que eles estão me dando de me tirar daqui um pouco desse outro estracismo. Os cuidados paliativos, apesar que as pessoas pensam que é para o fim da vida, não. É para dar qualidade de vida para quem precisa. Não é só a oncologia, são outras doenças, né? E que as pessoas têm que parar de ter o medo de achar que é morte. Eu entrei no hospital com 38 quilos. Com... Covid. Eu sabia que eu... Eu falo assim, eu vou morrer essa semana. E foi os paliativos que agiram rápido, me mandaram para Alcobaça. Eu, com 38 quilos, me recuperei lá em 27 dias. Eu, com 38 quilos, Eu, com 38 quilos, Eu sou um bar Eu sou um bar Eu sou um bar Ok Eu sou um bar